E ae, beleza? Com vocês, velho, Brian. Vamos lá, então, dar continuidade aqui em nossa série de Assassin's Creed Valhalla. Estamos no episódio número 55 agora da nossa série. Quase 60 episódios. Então, sem mais... Uma floresta de espadas nos aguarda dentro dessas muralhas de pedra. Melhor eu falar com Bassin. Ele estará por perto. Fortaleceu o vídeo, o trabalho que é feito. E vamos embora, né? Eu parei ali pra ver o que o velho Ezra ia falar, cara. Melhor eu ter o capuz aqui. Encontrar o Bassin aqui. Vai ter inimigo aqui, né? Ele já bateu um carinha aqui. O que você descobriu? Brigwart está lotada de guardas. Reforçada pelo rio. Dizem que dois dos melhores homens da Folk estão cuidando de tudo. Mataremos os líderes e queimaremos os barcos. E apavorados, eles não terão condições de se juntarem a Folk em Portchester. O medo leva os homens a pensarem em si. Um bom plano. Tá, cadê os objetivos? Barcos queimados. Ah, um comandante na Doca. Comandante na Fortaleza. Palha de arata. O Shibimim Pô aqui, meu. Opa, nem isso não, velho. Tá doido? Apaga essa tocha aí, mano. Vamos pôr aqui nosso... Nosso arco de Predador, mano. Podia até melhorar ele. Boa. Não merece não, louco. É esse aqui, pode melhorar ele também, boa Tempo tomar cuidado agora O que foi isso ai hein? Que bonitão O que aconteceu? Valeu velho base E aí Vamos lá. 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 Eu acho Ué velho Evo, travou? Eu vou pegar essas correntes no chão Hum Não sei se nossos barcos vão precisar passar aqui, né? Já liberou o acesso Falta mais um comandante Acho que esse daqui já tá sabotado, né? Travar e aí esse cara deve tá lá em cima Parabéns Cheirou no pespeiro ali Olha lá, falei que o cara tá lá em cima, né? Você se escondeu na moita, não foi? O que está vendo? Dá pra se esconder na forragem Hum... Não posso me despedirar Nunca dá pra se ver mais Que bonito O mato não vai te esconder Olha isso Apareceu no lugar errado, mano Opa Nossa, essa machadada Na verdade, isso é uma coisa O cara cai tudo com torcido, velho O cara apareceu no lugar errado O cara tá lá em cima O cara tá lá em cima Olha só Pairá Não pode... Ah! Tem uma escada pra subir ali, mano. Feche! Ok, tipo, tá lá embaixo e tem outro viativo aqui. Ae... Outro viativo é no meu amigo, eu acho. Pegue a minha oficial, caro homens de Wexa, para proteger as ações da vestida dos Dracars, da Neveu, que é plano. Nosso trabalho está feito. Folk não receberá ajuda de Briggowort agora. Vejo você no acampamento. Olha isso, mano. O assassinato está dando... Tá aparecendo um assassinato. Vai tomar machadado. Nossa senhora, olha lá. O cara dá um... Que é tão bonito, vei. Peguei. 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 Melhoria de aptidão Da qual dessa aqui né, no máximo já, armadilha de pó incendiário Exilio de habilidades, opa, nossa, caraca aumentou, opa Nossa senhora, com tua habilidade mano, chance de crítico Resistência leve é bom, então vamos pôr esse Resistência leve Acho que não vai ter mais nada né, não Então vamos ver as missões Destruir o suplemento de Fulken Crowley Chester Aí tem pedido para ir, vou visitar e ele recebeu a nova carta Vamos ver agora onde é que está essa outra missão aqui Aqui para baixo Ah, ainda para nós fazer essa viagem rápida aqui Ah, acho que não foi viagem rápida porque eu estou em um lugar de inimigo né, beleza foi mal Ai 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 ai, que negócio de sino mano, brau Olha só Olha só Olha só Que negócio de sino meu irmão, você está louco Qual foi desse cara aqui Veja o método nesses cortes Não é obra de bandoleiro mas de guerreiro saxão bem treinado Como é que aconteceu? Não é? Que viaja é essa? Não tinha essa missão aqui de vingança não Olha eu já matei os caras Pois é Eu só vou ganhar XP vendo que eu já tinha matado os caras Seu homicida foi morto Descanse em paz, canalha Que louco, só ganhei XP ali Terra queimada, tá Preciso me disfarçar aqui Tá, acho que agora a gente consegue fazer a viagem rápida Vê, aí Ué, o que esse cara tá fazendo aqui? Hora de morrer Ha, pratica interessante Então agora voltou com essa atualização aí Doze gigas que tiver Soltou O som do cavalo Foi, eu vou ganhar centenas de horas aí Sem som de cavalo Fale com o som, mano Souma O que está havendo aqui? Bandidos Se aproveitando da desordem em Sussex para encher os bolsos Odin sorriu para nós hoje Vamos nos assegurar que tudo aqui seja queimado Fulk não vai receber mais armas daqui Podemos atacar enquanto estão distraídos Mas seria mais seguro usar flechas flamejantes Use arqueiros Queimaremos eles de longe Vão se dispersar como gatos Uma boa decisão Concordo Arqueiros Assumir posição Repare-se, Eivor Quando nos virem eles vão atacar Precisamos defender os homens Mita, rapaz Não sei se isso foi uma boa ideia Tá, tô preparado já Lá vem ele Vão atacar se me virem Sua hora chegou Eles não podem passar por mim Ei Não percam Mais facções Eles não podem passar Venham aqui Venham aqui, saxões Vou cortá-los Que me entrego Arque suas forças, santo Pode ter mais deles Volta aqui, combate É Miserável Estão vindo de novo Em quantos eles estão? Estão destruindo Estamos vencendo Não exite agora, Soma Taca eles Quer quebra? Quer quebra? A melhor defesa é o ataque Que bom Quebrem os dentes deles Aposar, homem Em minocidade Oh, mas de novo Sim, sim. Tem que tacar fogo em tudo aqui, velho. Irmão, vamos pôr um fim nisso. Sangue por onde ir! Não deixe de chique. Não deixe de chique. Não deixe de chique. Não deixe de chique. Olá, moleque tem uma loja aqui. Nunca se sabe. Pode vir a calhar uma hora. É um prazer reabastecer seu estoque. Você tem um bom olho pra qualidade Uma excelente aquisição Nessa é a moda agora Terminou? Deu boa, deu boa Preciso tomar Reúna-se com seus aliados, aonde? Vou fechar agora Tem alguma coisa nessa casa aqui, mano Melhor ficar ligada Uma chave ali? Olha lá, tem uma chave do corpo ali, cara Eu acho que vou ter que subir da casa aqui Sobe dessa casa? Ai... Não, não... 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 Não, não... Uma cartinha, a carta escrita por uma trêmula. Opa, uma vinha. Opa, uma vinha. Opa, uma vinha. Opa, onde é que tá esse povo aqui, mano? Nossa senhora. Tá lá do outro lado do mapa. Vamos lá. Fazer uma viagem rápida ali, né, velho? Cara, eu tô ficando muito tempo escuro, meu dia tá passando muito rápido. Eu faço o lanço lá de meditar, mas rapidão, o dia passa e só fica de noite. Aí, cara, tinha que passar mais tempo de dia, né? A beleza do jogo. Tchau. 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 Jura-se com seus aliados. Eivor retornou! Salve, Marca de Lobo! Conde Hunwald, você honra o seu pai atendendo ao meu chamado. Swambrow manda seus cumprimentos. Minha amada. Que o nome dela seja minha chama de esperança, pois confesso que minhas tripas viram água só de pensar nesta luta. Ah, lutar é fácil. É só olhar seu oponente nos olhos e depois colocar um machado no meio deles. Sim, eu me lembro. Bom, eu trouxe os melhores arqueiros de Lincolnshire para emprestarem os arcos à sua causa. Ótimo. A morte choverá em nossos inimigos hoje. Bom trabalho, Hunwald. Prepare-se. E assim a violência gera violência. Olho por olho, como diz o bom livro. Mas logo todos estaremos cegos. Não exatamente. Quem der o último golpe ainda vai ter um olho sobrando. Em terra de cego, quem tem um olho é chamado de luz guia. Esse seu tomo sagrado aí tem sempre uma frase para tudo? Eivor, me perdoe. Eu já matei muita gente do meu próprio povo. Não consigo matar outros. Preciso voltar a Londra. E você, Erk, também se sente assim? Alguém tem que ficar de olho nele na cidade grande. Ou ele só se colocaria em perigo até morrer. Tomamos esse acampamento juntos. Não exijo mais de vocês. Voltem para casa e que nossa amizade seja um farol para nossos conterrâneos. Fique com Deus, Eivor. Rezarei pela sua segurança. O que adianta fazer um monte de aliados na hora que o bicho pega para poder dar guerra? Os caras querem embora, mano. Alphida mantém minha casa e meu coração em ordem. Ela até enfeitiçou aquele velhaco do Adred. E Elritch? Ele não retornou? Ouço histórias de um homem cheio de surtos que arranja brigas em tabernas. Temos que ter esperança. É só o que nos resta. Sinto muito pelos seus problemas, mas agradeço a sua ajuda. Eu trouxe para você um ariete de construção inigualável. Os portões deles não resistirão contra ele. É sem dúvida um belo presente. Farei bom proveito dele. Lute com força, Eivor. E alguma vez eu lutei de outro jeito? E os conas soma. Você parece aflita. Estou pensando na batalha que está por vir. Todo conflito tem um preço. Quem será que vai pagar desta vez? Você e eu sabemos como é perder alguém. A dor de uma alma é uma ferida que nunca cicatriza. Mas ainda podemos devolver seu irmão para você. Isso é possível. Fulke e seus homens vão arcar com o custo hoje. Nós não. Eu queria ter a sua certeza. Hunwald. Conde de Lincolnshire. Sou adequado para um Lorde, não? Como se o nome em si fosse um entalhe que esperava pela tarraxa que encaixasse. E o que acha das suas responsabilidades? Bom, atender reclamações e cobrar impostos é uma chatice, para ser sincero. Mas o espírito de Conde corre em minhas veias. Logo vou encontrar meu chão. Hunwald. Conde de Lincolnshire. Sou adequado para um Lorde, não? E o que acha das suas responsabilidades? É, então é isso aí. Vamos chegando por aqui com mais um vídeo de Assassino Escuro de Valhalla. Falou, valeu, muito obrigado pela atenção. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, onde, enfim, realizaremos a grande invasão. Então é isso, falou, valeu, até mais, até o próximo vídeo. Encontraremos Bá, sim, ali. E aí E aí